Ai, essa tá bombando hoje. Aproveitar a oportunidade pra dizer Jojô Duda, eu não fiz uma previsão do mal, a minha previsão foi super positiva, foi no intuito de ajudar, foi no intuito de falar sobre o futuro, porque o futuro a gente pode mudar, a gente pode mudar tudo na nossa vida. Nani, a gente pode, né? A gente pode mudar a nossa conta bancária, a nossa aparência, as nossas decisões, as nossas atitudes. E ontem eu fiz uma previsão, acabei postando no meu Instagram, sobre a Jojô, né? Que ela tá com algum corte na vida sentimental, né? E eu não vejo ela levando adiante esse novo relacionamento. E é só uma previsão, né? Nosso país permite essas previsões, como todas as pessoas famosas que têm inúmeras previsões na internet, quando a gente é uma figura pública. E essa tá repercutindo bastante, né? Inclusive, ela não gostou. E previsões é algo que a gente faz com o intuito de ajudar, né? Não postei esta, mas eu fiz uma previsão bem extensa pra ela, inclusive, a minha previsão é que ela não conclui o curso de direito. Infelizmente, não é um desejo meu, eu não sou uma hater da Jojô, de forma alguma, mas a previsão tá aqui, né? Cortes no amor, se esse casamento acontecer, vai ser tão relâmpago quanto começou, vai acabar. E vejo ela não concluindo essa faculdade. Gostaria que ela concluísse, que ela procure meios pra chegar, né? Se é o sonho dela. Nós, como pais e mães de santo, a gente sempre quer ir auxiliar as pessoas pra chegarem no seu sonho. É só uma previsão de que isso está cortado. Mas pode mudar. Mas pode mudar, depende dela. Mas hoje, no baralho, eu não vejo ela concluindo a tão sonhada faculdade de direito. Vejo ela precisando cuidar a saúde, né? Entre dezembro e janeiro, risco de internação hospitalar pra ela. Vejo um contrato maravilhoso em dezembro, porta se abrindo. Vejo algumas perdas, ela ficando triste, com algumas perdas profissionais, mas logo em seguida, o profissional vindo com uma força gigantesca e um contrato milionário até o final do ano pra ela. Muito obrigado.